Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal cartões de crédito, alta renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, nova campanha, na verdade não é nova né, voltou a campanha para clientes aí selecionados do banco, um ano de isenção do seu blacktop, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem diria que o C6 Bank voltaria aí com a campanha de isenção de anuidade para o seu cartão black, o C6 Carbon, conhecido, mas é para nós, o black da Mastercard. O cartão aí, eles estão oferecendo um ano de isenção para clientes convidados, selecionados do banco, para novos clientes e clientes que fizeram o downgrade para o Platinum ou para o Standard e voltando agora a convite do banco, o black do C6. Pois é, um dos nossos membros aí do canal, na verdade alguns membros do canal estão recebendo este material que eu vou mostrar para vocês. C6 Bank Carbon, C6 Carbon Mastercard Black grátis por um ano, aí você vê a imagem do cartão black, na cor black, na cor azul e na cor cinza né, vamos lá. Olá Dalton, Dalton é um dos nossos membros do canal que fez o downgrade para o Platinum, tá certo? Temos uma oferta especial para você, o cartão C6 Carbon sem anuidade por um ano, é só pedir pelo aplicativo até 30 de junho e desbloquear até 31 de julho de 2022, ou seja, ele tem até dia 30 de junho para solicitar o cartão black, ou seja, dar upgrade no seu cartão Platinum para o black e ativar o cartão até 31 de julho de 2022. Oferta de isenção por três meses estará em destaque durante a contratação, mas não se preocupe, a gratuidade é de um ano, exclusiva e intransferível, será ativada automaticamente após o desbloqueio do cartão, ou seja, a campanha de três meses continua valendo, ou seja, clientes que não foram contemplados há um ano, terá três meses de gratuidade junto ao cartão black do C6. Mas, se você recebeu esse material, esse post, convidando você para um ano grátis de anuidade, vai aparecer para você três meses, mas já vai ser automático um ano. Eu recomendo você guardar esse material, caso receba esse material, para ficar anexo, caso cobre anuidade no quarto mês, você tem como provar com a central que você recebeu por um ano. Depois, é só aproveitar vantagens exclusivas, dois e meio pontos átomos a cada um dólar gasto no crédito, para troca por dinheiro, na conta, passagens ou produtos no C6 Store. Acesso ilimitado à sala VIP do aeroporto de Guarulhos e quatro acessos por ano à sala VIP do Lounge Key. Seis adicionais grátis para compartilhar com quem você gosta. Seis, C6 Tag gratuito para quatro carros. Conta global com cartão de débito, internacional em dólar e euro grátis. Todos os benefícios que o Mastercard Black tem. Importante, a anuidade do C6 Carbo é de R$ 85 por mês. Vamos avisar por e-mail quando faltar um mês para o período grátis terminar. Então, foi este material que o nosso colega Indalto e os demais receberam, referente a essa gratuidade por um ano do C6 Bank Mastercard Black. Só para que vocês saibam, referente ao benefício, é seis adicionais grátis. Você adiciona, você contrata o Black, tem direito a seis cartões adicionais grátis. No entanto, os adicionais carregam os mesmos benefícios de acesso à sala VIP com a gratuidade. Ou seja, são quatro acessos para cada cartão. Então, é o titular com quatro acessos ao Lounge Key, mais seis adicionais grátis com mais quatro acessos cada. Se você quiser pegar o sétimo, o oitavo e o nono cartão adicional, você pode. No entanto, o adicional terá 50% de desconto na anuidade do cartão, a partir do sétimo cartão. Então, o sétimo, o oitavo e o nono cartão, ele vai ser cobrado 50% de desconto da anuidade do titular. Então, se o titular custa R$ 85,00, a anuidade de cada cartão a partir do sétimo será metade. Ou seja, R$ 42,50 por mês. No entanto, lembre-se que os seis adicionais é grátis no primeiro ano, junto com o titular nesta promoção aqui que foi convidado. Se você pedir o sétimo cartão aqui, neste caso, dessa promoção, o adicional, o sétimo terá anuidade, R$ 42,50 por mês. Então, se você gastar R$ 8.000 ou mais por mês, isenta a anuidade do cartão. Ou levando R$ 50.000 de investimentos para o C6, também isenta a anuidade do cartão. Vou frisar mais uma vez para que não tenha dúvida nenhuma. Essa promoção é para clientes selecionados, convidados do banco. Seja ele por downgrade ao cartão Platinum ou Standard, seja ele clientes novos que não tem o Black e está sendo convidado. Certo? Seis adicionais é totalmente gratuito. O titular é grátis por um ano e os seis adicionais é grátis para sempre. Se você quiser pegar o sétimo, oitavo, o nono e o décimo cartão adicional, você pode. Aí, a partir do sétimo cartão, você começa a pagar. Então, o sétimo, oitavo, o nono e o décimo vão pagar R$ 42,50 da anuidade do titular. Se você gastar entre R$ 8.000 ou mais, isenta 100% a anuidade do seu titular e desses outros cartões adicionais que você solicitou. Ou, levando R$ 50.000 de investimento, isenta a anuidade do titular e também dos outros adicionais que você levou acima do sétimo. Ok? Então, até seis é grátis. A partir daí, o sétimo é cobrado a metade. Ok? Show? O spread do cartão é 4% para compras internacionais. Então, está dentro do que o mercado tem. Você pode mudar de cores o cartão, que combina mais com você. Eu vou mostrar as cores do cartão Black que você tem para você. Tá bom? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciente, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. São 13 cores à sua disposição. O que mais combina com você, tá? Dá uma olhadinha nas coisas que tem. Leandro, qual cor que você mais gosta, gente? Esse aí, o Aqua, eu acho ele lindíssimo, tá? O Boreal Forest, também eu acho ele lindo. Muito bonito. Essas cores aí, muito bonito, né? Esse cinza, parece um metal, né? Esse tal, lindo demais. E o Black, né? Lindo. Esses quatro, eu acho as cores lindas, né? Eu acho esse pink também, esse rosa, ele é bem bonitão, né? Eu acho que uma quantidade de pessoas aí deve ter solicitado esse rosa, porque ele é muito bonito, né? As cores que eu mais gosto são essas, né? E lógico, né? Você levando 50 mil reais para o CDB, para o C6 Bank, no CDB, por exemplo, isenta a unidade do cartão Black, que no caso é 12 parcelas de 85 reais. Nesta campanha, tá aí grátis por um ano, tá ok? A validade dos pontos do cartão Black Atomos, tanto do Standard quanto do Platinum, nunca expiram. Ou seja, você pode acumular, 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 e você não perde os seus pontos enquanto tiver a conta ativa e o cartão ativo com o C6 Bank, tá certo? E você pode transferir os pontos do cartão Black do C6 para os programas parceiros do C6 Bank, como por exemplo, a Latam, a Azul, a Smiles, a Livelo e a TAP. Ou seja, é um programa robusto aí, top, 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 viu? Além disso, você pode cadastrar o cartão C6 Bank na carteira digital Samsung Pay e pagar por aproximação através do seu celular, conforme o meu aqui, cadastradíssimo aqui, no meu Samsung Pay, né? E aí eu posso pagar por aproximação através do Samsung Pay. Ó, gente, o meu cadastrado no Samsung, tá? É o meu Aqua, então quando eu quero pagar, eu pago por aproximação pelo Samsung Pay aqui, tá certo? E lógico, acumulando pontos, Rewards, né? Maravilha! Toque, 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 né? Gostaram, pessoal, da novidade? Então, se você conseguiu receber essa promoção, comente aqui embaixo do vídeo. Se você ganhou essa promoção, foi exclusivo do C6 Bank aí pra você também. Comenta aqui, vamos saber quantas pessoas receberam essa promoção de isenção aí de um ano grátis para o cartão Black 16. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Cris Raposo, um grande abraço! Laisla Resdeni, um grande abraço! Miriam Maria, um grande abraço! Cláudio Rodrigues, um grande abraço! Matheus Ventura, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus! 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 Fique com Deus!